O calendário seja prorrogado e eu disse o porquê para vocês. Mas se eu sou estudante de medicina, por exemplo, ou sou estudante de direito, que acabou de passar em um concurso público para nível superior, ou se eu peguei um exemplo de estudante de direito, eu acabei de passar no concurso público nível superior, nível superior, antes de terminar a faculdade. Eu preciso entregar na data da posta o diploma universitário. E o meu diploma universitário estava previsto para ser entregue até o dia 30 de junho, que era para terminar seu semestre. O semestre não vai terminar. Eu falto um semestre para terminar. Passei num concurso público. Preciso do diploma. De um lado eu tenho direito individual. De outro lado eu tenho um problema institucional. Como juiz, eu posso muito bem determinar que a faculdade despeça o diploma para esse estudante, entendendo que ele já, como a gente faz constantemente, no ensino médio, por exemplo. É super comum hoje o juiz receber uma data de segurança, ou o pedido de eliminar, de um estudante que está no terceiro ano do curso, do ensino médio, do ensino médio, e ele passou no Enem e tem que matricular na universidade correndo, porque falta ainda três meses, um mês, um semestre, ou um ano para ele terminar. Mas ele já passou, ele passou no Enem e está aí para terminar na faculdade de medicina, em Aguaíno, ou em Palmas, ou aqui, tocante de bócolis, aqui, pedagogista e social. O que o juiz faz? A gente dá a limitar, entendendo que a decisão minha, por exemplo, O aluno demonstrou pelo seu currículo, que tem um excelente desempenho, o seu histórico de notas demonstra que está acima da média, e que o que me autoriza, sendo normal, esforço a afirmar que o semestre que falta para ele concluir o curso, é meramente, é uma simples questão de tempo, que ele vai reproduzir esse desempenho no próximo semestre. Tanto que ele alcançou 800 pontos na prova do Enem, que é uma prova difícil, produzida por profissionais de alto gabarito, e, portanto, eu acho que, analisando a questão, analisando a pretensão e diante dos documentos, concluo que ele preenche, sim, os requisitos para a conclusão do ensino médio, concedo a eliminar, determino que seja emitido a certidão de conclusão, e, ao mesmo tempo, determino que esse aluno frequente, não só as suas aulas na faculdade, na universidade, como também conclua a carga horária no ensino médio, e que me traga a comprovante que a frequência da sala de aula foi eliminada, ou seja, assegurou-se o direito individual. Mas, repito, eu não vi o parecer do procurador, mas o procurador está no papel de defender a instituição, e, neste momento, tem que desmotivar os alunos, normal, é gestor, natural isso. Mas é importante nós sabermos o seguinte, dentro da ordem jurídica nacional, a missão é assegurar direitos, o direito individual, o direito coletivo. Ou seja, o direito de greve tem que ser exercido dentro desse espectro complexo de direitos e garantias. Mas não pode ser, um não pode ser um desestímulo ao outro, ou seja, nem o direito de greve vai poder desestimular o aluno a buscar a concretização ou a emissão de seu certificado, por exemplo, no caso dessa situação que eu exemplifiquei, nem a possibilidade de prejudicar o cidadão individualmente deve desestimular o movimento paletista. É o desafio da justiça, de equilibrar direitos o tempo inteiro. E a ordem jurídica é nesse sentido. Qualquer tentativa de jogar um contra o outro, vai dentro do movimento de forças políticas naturais. E concluindo, a questão de debater esquerda e direita, eu reitero o que eu disse. O problema hoje no mundo, não é o uso da esquerda e direita, é o problema de Estado, governo e poder econômico. A concentração do poder econômico e a forma como o poder econômico está influenciando o político é que deve ser objeto de reflexão no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Papa Francisco fala isso. O Papa Francisco falou, mas ele propôs, o Papa Francisco propôs publicamente taxar as transações em bolsa. Mas você não acha que a esquerda, geralmente, historicamente, tem puxado essa crítica com muito mais ênfase e mais propriedade do que a direita? Sim. Isso é fato. Isso é fato. Agora, o que a gente pode, o que a gente tem que deixar muito claro é a expressão esquerda e direita, que a origem dela tem lá, das assembleias francesas, quem ficava do lado, do outro e tal, 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 hoje, é um conceito muito mais complexo. Ou seja, nós vivemos em um país se o governo é de esquerda. Teoricamente, de esquerda. Pode ser do Batista. É? Então, teoricamente, é de esquerda. Só que o Batista mesmo falou, irmãos, seria muito mais fácil para os movimentos sociais lidar com a questão social se o presidente fosse o Aécio do que ser da Dilma. Agora, quem olha com um olhar mais distante, percebe, fala que independentemente do presidente, principalmente dois presidentes de grupos políticos tão fortemente enraizados, como o grupo político liderado pelo PT e o grupo político liderado pelo PSDB, de fato, a diferença é muito pequena. Porque os dois trabalham sobre o mesmo, a mesma base, que é aquele quadro que eu tracei para vocês. Tenho certeza de que quando, a diferença entre Dilma sentar na mesa e a Aécio está na mesa, o mapa é o mesmo. O mundo vive, a esquerda do mundo e a direita, obviamente, mas a esquerda fica olhando, nesse momento, para a Grécia, porque lá na Grécia, ele está tentando pegar esse mapa e redesenhar ele. Ele está tentando. na Espanha, tem um outro partido lá. Esqueci o nome? Tem o branco aqui. Que caminha nesse sentido também. Aperenta, e o Brasil? Quer discutir esquerda? Vamos discutir também o Brasil. É somos. Somos, né? Não, não, não. É nesse sentido aí. Podemos. 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 É isso aí. Mas, o que é bater a esquerda, é bem mais complexo. Bem mais complexo. Porque não é simples mesmo. E se falar hoje que o distinto da esquerda brasileira está nas mãos do governo Dilma, aí o que diz que a esquerda está complicado mesmo. Aí está complicado. Mais alguma pergunta? Na mesa? Só queria reparar de delicadeza, agradecer a Virene por seu debate de vista. Porque o Zé Pedro ficou muito bem, não esqueci. Parabéns ao nosso colega. O Zé Pedro falou com propriedade sobre a nossa história de vida. Bom, sem mais questões, então, eu agradeço a participação de todos vocês, à mesa, obrigado. E damos preencheada a atividade. Lembrando que amanhã nós temos o Cineclube de greve. e... E aí